Vem aí a Parnamirim Expo Cristã, a feira de estandes com produtos para o consumidor e igrejas. Palestras, shows com Sandro Nazireu, Marquinhos Gomes, Gabi Sampaio e outros. Sorteio de um smartphone por dia. Acesse www.parnamirinhexpocristã.com De quinze a dezoito de novembro, no Parque Aristófanes Fernandes. Entrada, dois quilos de alimentos não perecíveis.